Você já deve ter ouvido falar em tempo do crime, não é verdade? Inclusive, talvez até tenha decorado que o tempo do crime é dado com base na teoria da atividade. Mas o que danado isso significa na prática e como nós reconhecemos isso sem dor no dia a dia do direito penal? Galera, o artigo 4º do Código Penal diz que considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português, em linguagem de gente. O que o artigo 4º do Código Penal está me dizendo é, se você precisa estabelecer qual é o tempo do crime, você vai olhar para o momento que o indivíduo praticou os atos executórios, você vai olhar para o momento da conduta, pouco importando se esta conduta só produziu resultados posteriormente. Exemplo bem remoso, exemplo bem rasteiro. Imagine só que eu estou andando na rua e me deparo com um desafeto, com um inimigo, uma criatura dos meus abusos e resolvo que vou matá-lo. Se eu fosse chique, coisa que eu não sou, eu diria, resolvo agir com ânimos necande. Ânimos necande é a intenção de matar, mas como eu sou da pirraça, eu digo, eu vou agir com a intenção de matá-lo. Saco a minha G2C Color, galera que gosta de arma de fogo, pegou o easter egg aqui. Saco a minha G2C Color 9mm, aponto para o indivíduo e deflagro cinco disparos em sua direção. Ele é alvejado e é socorrido ao hospital. Passa lá 20 dias lutando pela vida, quando então venha morrer em consequência dos tiros que eu efetuei. Eu atirei nele hoje, ele só morreu em consequência dos tiros que eu efetuei daqui a 20 dias. E aí, qual é o tempo do crime? É hoje, quando eu dei os tiros, ou é daqui a 20 dias, quando ele morre, que era o meu objetivo desde o primeiro momento? Resposta, nos termos do artigo 4º do Código Penal, o tempo do crime é hoje. Hoje, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, no momento da conduta. Não foi hoje que eu peguei a arma e atirei para matar? Então, hoje é o tempo do crime. Giovanni, eu sei então que isso deve ter um bocado de aplicação prática. Me dá uma delas? Eu vou te dar a que mais cai em provas de concurso e exame de ordem. Imagina só que o indivíduo hoje, ele tem 17 anos, 11 meses e 28 dias de vida. Ele é menor de idade. Os menores de 18 anos são penalmente iniputáveis. O cabra tá faltando dois dias e para completar 18 anos de idade. Ele pega uma faca peixeira e, objetivando matar a namorada, enfia a faca várias vezes no peito dela. A moça é socorrida com vida pelo SAMU, é levada para o hospital, passa lá vários dias sendo submetida a cirurgias, a tratamento, mas, infelizmente, vem a óbito 30 dias depois, em consequência das facadas que sofreu. Eu lhe pergunto, a criatura, a alma cebosa que deu as facadas, ele responderá como adulto ou como menor? Porque, perceba, na hora que ele deu as facadas, ele era adolescente. Ele era menor de 18 anos. Ele tinha, no meu exemplo, 17 anos, 11 meses e 28 dias. Quando a namorada dele veio a óbito em consequência das facadas, 30 dias depois, ele já era adulto. E aí, ele responde por ato infracional ou ele responde por crime? Eu aplico a teoria para estabelecer o momento do crime. Quando é que os atos foram praticados? Quando é que ele deu as facadas? Quando ele ainda era menor de 18 anos. Logo, ele era adolescente, no momento da conduta, ele responde apenas por ato infracional. Ah, Giovanni, mas quando a moça veio a óbito, ele já tinha completado 18 anos. Nesse caso, não importa. Porque o momento de aferição da maioridade ou menoridade do indivíduo, em regra, é o momento da conduta. É o momento que ele pratica os atos. Se quando ele, no tempo do crime, era menor de 18 anos, ele não tem como ser tido como penalmente imputável. Ele responde como adolescente e ele vai responder por ato infracional. Agora, tem uma exceção a essa regra. Que exceção é essa? Em crimes permanentes ou continuados. Mas eu vou deixar essa exceção para uma próxima dica.